E a taxa de resultados positivos para os testes de covid-19 no país aumentou no mês de janeiro, às vésperas do carnaval. No Albert Einstein, em São Paulo, o número de diagnósticos positivos aumentou 43% em janeiro. A comparação é entre as cinco primeiras semanas do ano passado e as de 2024. Além disso, só no Hospital da Capital Paulista, em 2023, foram 707 casos positivos. E agora, em 2024, 1.013. Nos laboratórios, a taxa de testes positivos na última semana de janeiro foi de 26%, segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Em 2023, o número ficou em 13%. Já o grupo Fleury informou que a positividade cresceu 56% de novembro do ano passado até fevereiro. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o número de casos de covid aumentou de dezembro de 2023 para janeiro deste ano. Foram 2.938 em dezembro do ano passado e 4.144 diagnósticos positivos só neste ano. As farmácias também registraram um aumento na procura pelos testes de covid-19 em janeiro. Em algumas redes, o aumento registrado chegou a casa dos 55%. E quem vai tirar as nossas dúvidas sobre a covid e também a dengue é o infectologista David Wippe, que é reitor da Faculdade de Medicina do ABC. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Rafael Renato. Prazer. Aqui está nos vendo e ouvindo. Doutor, eu quero começar falando sobre a dengue. Nós acompanhamos esse processo da campanha de vacinação, sistema então já adotado no nosso SUS e divulgado pelo Ministério da Saúde. Os números, infelizmente, como nós mostramos aqui durante a reportagem, este ano nós podemos chegar a um montante que é considerado recorde em relação às medições anteriores. E quando nós falamos desses dois pontos, o número alto de infectados e também a vacinação, o que nós vimos no Ministério da Saúde dizendo que os resultados, o que vai ser colhido dessa vacinação, que começa, digamos que ainda de uma maneira muito fracionada, isso não vai ser sentido para agora. Então, a possibilidade da confirmação desse número em relação ao montante se confirmar, é realmente algo muito real de acontecer? É, nós estamos muito preocupados por quanto que há um aumento maior do que o esperado e, mais do que isso, antecipou a pandemia. Nós estamos esperando logo para daqui a um mês, dois meses e já está ocorrendo. Então, nós temos uma vacina que ela é eficaz, dependendo do solo grupo, mas vai estar pouco disponível. No ano de 2024, nós teremos 3 milhões de brasileiros vacinados. Então, essa vacina, ela não vai resolver essa história de dengue para o ano de 2024 e nem 25. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter as medidas de proteção que sempre tivemos. Tomar conta dos criadouros, acabar com os mosquitos, usar repelentes, medidas que a população deve estar envolvida. Só para te dar um número, Rafael, 75% dos criadouros e dengue são domiciliares. Então, nós precisamos ter o avanço, que é a vacina, mas os cuidados que sempre tivemos. Doutor, quais as características dessa epidemia atual? Por que começaram a circular outros sorotipos da dengue que não eram mais vistos aqui no Brasil? E se, por causa disso, podem surgir casos mais graves da doença? Nós temos os 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4, circulando para o Brasil. Isso, do ponto de vista epidemiológico, é possível. Agora, algo que também é muito preocupante, nós estamos observando um aumento do número de casos graves. E conforme as clínicas que não eram tão habituais. Então, o dengue é uma doença, normalmente, que você resolve ambulatorialmente. Você hidrata, o paciente volta para casa. Hoje, nós temos algumas complicações. O dengue hemorrágico, o dengue cardíaco, a miocardíaco, a miocardíaco e o dengue neurológico. Nenhuma conversa assustadora para criar pânico, mas, de atenção, aumento do número de casos e aumento do número de formas graves. Então, é uma doença que normalmente é benigna, que se resolve com a hidratação. Hoje, nós estamos vendo que nós estamos precisando de cuidados adicionais, internando mais pacientes, não só em ambulatório, mas também em unidades de terapia intensiva. Doença viral hemorrágica é isso. Você tem que ficar atento para as mudanças e ficar muito envolvido e poder propiciar o melhor cuidado para os pacientes. Doutor, agora falando da Covid, nós estávamos aqui acompanhando os índices que foram divulgados em relação à aplicação da dose bivalente e como esse processo foi sendo distribuído. E nós vimos um número muito inferior em relação às outras etapas da vacinação. Quando o senhor olha e avalia esse numeral que foi divulgado, é possível que a vacina tenha sido, assim como vimos com outras doenças, sendo vítima do próprio sucesso? Pedimos tanto por uma vacina para que ela fosse, então, comercializada e entregue pelo nosso sistema público de saúde, mas como as pessoas acompanharam uma diminuição do número de casos, acharam também que a Covid desapareceu? Isto é inacreditável. Nós estamos falando de 20% da população brasileira vacinada contra esse novo sonotipo. Veja, a vacina, ela influi, não da forma mais satisfatória na transmissão de doente para doente, mas ela interfere fundamentalmente na gravidade e morbidade. Quem está vacinado e adquire o Covid, interna menos, fica menos doente e os casos de óbitos também diminuem. Então, não se admite que hoje as pessoas pensem que essa é uma doença superada, porque não é. Nós estamos vendo aumentar o número de casos, estamos vendo que as populações mais vulneráveis, inclusive aquelas com mais idade, têm maiores possibilidades de ter o Covid grave. Então, os cuidados de sempre, mas as pessoas precisam entender que é uma doença que não acabou e precisa ser vacinada. Aliás, nós vamos ter uma vacinação seguramente anual. A cada ano, os sonotipos vão ser ajustados e as pessoas terão que se vacinar. Isto não é... eu vou dar um número, o Rafael Renata, que é extravagante. Até cinco anos atrás, seis anos atrás, 95% da população brasileira estava protegida com as vacinas regulares. Isto caiu no ano passado para 67%. Então, há um descaso, não só com a vacina do Covid, mas também com outras vacinas. E o que nós estamos vendo? Reapareceram as doenças que nós tínhamos como controladas. A volta do sarampo, a tuberculose cada vez mais exigente, a poliomielite. Imagine você ter poliomielite nos dias de hoje. Uma doença prevenida simplesmente através da vacina. Está certo. Nós conversamos com o infectologista Davi Wippe. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.